E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas, agora o pack de armas Green Cromer, que são armas verdes cromadas, olha só, que bacana está a arma, agora é uma versão verde, começando pela faca Knife, são no total 14 armas, que foram editadas para ficar com esse efeito, de verde florescente com um cromo, olha os detalhes da faca, nível de detalhes muito grande, você pode estar utilizando o cabo dela também, deixa eu tentar mostrar aqui, o cabo da faca também está bem legal, temos aqui também o taco de golfe, olha só o taco de golfe também editado, muito louco, olha só, com reflexos cromado também, está muito legal, verde florescente no meio, base preta aqui, o apoio, muito legal, vamos ter também aqui a Colt 45, olha só que legal a Colt 45, ela tem umas texturas também, umas texturas na arma, olha só, tem uns desenhos de, parece ser flores tribais, mas está bem legal, está muito louco, e o reflexos verde florescente, olha aqui, agora dá para ver a textura dos desenhos, como está bacana, olha, a estrutura 3D da arma também está muito boa, olha só a estrutura 3D da arma, temos também o silenciador, que também está show de bola, olha só a silenciador, olha só essa silenciador, olha só a silenciador, que louco, muito, muito da hora, olha a textura, tem a mira laser perfeita também, o verde florescente, o cabo dela também, com os detalhes verde florescente, olha só que legal o cabo dela, está muito show, muito show a arma, temos a Desert Eagle, também está muito louca o design dela, olha só o design da Desert Eagle, com um detalhe preto aqui no cana por cima, está muito show também, a estrutura 3D está ótima também, muito legal, muito bom mesmo, vamos ter também a escopeta, que é a Chrome Goon, com as texturas verdes florescente, a textura preta também, está muito boa também, tudo em HD, você enxerga os nomes aqui, no cano da arma, olha só que legal, textura, estrutura 3D muito boa, o cabo, olha por cima da arma, os parafusos, os detalhes, está muito bom, olha só, vamos ter também a escopeta de combate, aqui olha, de combate, olha só o esquema dela também, silenciador em HD, as texturas tudo em HD, estrutura 3D está muito boa, o cabinho dela bem pequeno, parafuso, você enxerga tudo, olha só a estrutura dela por cima, E aí essa arma é assim, que foi uma arma muito boa, meu, então a arma,aga um grande muito boa, muito, muito boa. Muito legal a arma né? Vamos ter também aqui a SMG Que é a MP5 O design dela está muito show de bola Olha só o design Olha só a textura dela como está muito boa Olha só Tem até a mira aqui A laser A estrutura dela está muito boa Muito show de bola Muito bacana AK-47 também Show de bola também No esquema verde fluorescente As texturas em HD também Silenciador, tudo Redondinho, perfeito Muito bacana também Temos a M4 Está show de bola também Camuflada Olha só essa M4 Está perfeita Essa M4 As texturas Camuflada da M4 O pente Está muito bom Muito bom mesmo A mira Olha só Olha só Olha só Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Rifle 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 Can't Gun Está show de bola também O rifle Em HD Tem até fita isolante Passada nele Parece Em volta dele Parece ser uma fita Enrolada Preta Em volta dele Também está muito legal Telescópio Muito legal Vamos ter também A Sniper Olha essa Sniper O tamanho Dessa Sniper Olha o tamanho Dela Gigante Olha que show Sniper Está muito louca Olha só O comprimento A largura Do silenciador Dela Olha Está muito Bem detalhada Com as texturas Em HD O pack de arma Aqui está Show de bola Olha só Os reflexos Gigante A arma Gigante Olha aqui A mira Da Sniper Muito bom Muito bom Muito louco Muito gigante A Sniper E para finalizar E para finalizar Vamos ter também A granada Vai ter Vai ter também Uma granada Aqui Que parece mais Uma bola De pokémon Mas olha Olha só A granada Nova Lembra muito Uma bola De pokémon Mas não é Não Ou é E é Refletiva Também Cromada Essa granada Também está Muito legal Olha aqui Na cintura Dele Vermelha E branca E é isso Galera Quem quiser Um pack De armas Bem legal Sumiu Só baixar Aí no blog E fazer o download Beleza Então galera Então Fui